Hoje é quinta-feira, estamos no nosso penúltimo dia do estudo da lição dessa semana. E confesso para você que a lição de hoje se me instigou a pesquisar por conta própria cada texto da Bíblia. O autor trouxe uma série de textos, como você vê na sua lição. Nós não vamos ler todos eles, mas todos esses textos falam sobre a esperança. Na verdade, a esperança que o homem precisa ter em Deus, porque senão a sua vida não vai ter nenhum sentido. Eu vou ler apenas um desses textos, mas antes vou contar o que aconteceu nessa história tão conhecida que é a história de Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou este homem, Abraão, que morava na região da Mesopotâmia e Deus fez uma promessa para ele. A promessa de que ele seria pai de muitas nações e que Deus abençoaria as nações por meio dele. O problema é que Abraão não tinha filhos e ele passou muitos anos crendo e tendo a esperança de que Deus cumpriria a sua promessa. Depois de muitas coisas que Abraão enfrentou, de fato, Deus cumpriu aquilo que tinha prometido. E Abraão teve um filho cujo nome era Isaac, como você bem sabe. Só que, infelizmente, para a surpresa de Abraão, Deus fez um pedido assim não muito agradável para ele que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Deus pediu para que Abraão tomasse aquele filho a quem ele amava e fosse até a região do Moriá para no monte sacrificar o filho. Eu imagino que aquele pai, que tinha esperado tanto pela promessa de Deus para que aquela promessa se cumprisse, ele não se sentiu muito confortável. Mas pela confiança que ele tinha em Deus, ele caminhou com seu filho até o lugar a fim de sacrificar o filho. Era bem comum para Abraão sair com Isaac, sacrificar como oferta agradável ao Senhor, indicando assim que o perdão dos pecados de Abraão e de sua família dependiam daquele cordeirinho que era sacrificado. E em determinado momento, enquanto ele estava caminhando com Isaac para sacrificar ao Senhor, Isaac não sabia do plano de Deus, Isaac perguntou onde estava o cordeiro que seria sacrificado. E então nós vamos ler o texto que o autor destaca hoje. Gênesis capítulo 22, versículo 8 diz Respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto E seguiam ambos juntos Esse texto que Abraão falou, que Gênesis aqui destaca, reflete a ideia de todos os demais textos que você vai ler no dia de hoje. A ideia de que nós dependemos de Deus para termos um futuro próspero. A ideia de que nós dependemos de Deus para termos salvação. A ideia de que nós não conquistaremos uma vida plena, uma vida feliz, se Deus não prover para nós aquilo que nós precisamos. Em toda a Bíblia nós percebemos duas coisas importantes. E a lição de hoje, os textos de hoje, estão querendo destacar isso para nós. O primeiro deles é a nossa fragilidade como ser humano. A fragilidade diante de tudo o que acontece na nossa vida. Isso é importante aprendermos. E a segunda coisa que todos os textos destacam é a necessidade de confiarmos no caráter de Deus. Às vezes, eu acredito, Deus permite que muitas coisas aconteçam em nossa vida para percebermos que precisamos dEle. Na verdade, eu acredito que Deus permite que muito do sofrimento que acontece ao nosso redor e às vezes nos atinge é para exatamente percebermos essas duas coisas. Primeiro, nossa fragilidade. E segundo, a grandeza de Deus em cuidar de nós e prover um futuro melhor para nós. Eu espero que essas duas coisas você tenha compreendido no dia de hoje. E eu espero que você viva os seus dias dessa forma. Perceba que você é pequeno, mas perceba a grandeza de Deus e o futuro que Ele tem reservado para cada um de nós. Vamos orar a Deus louvando o Seu nome, porque Ele é grande e está com as nossas vidas nas mãos dEle. Senhor, nós te agradecemos porque a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso futuro não depende de nós. Não temos o controle nem do nosso presente, quanto mais do nosso futuro. e é por isso que o depositamos em Tuas mãos neste dia. Pedimos que o Senhor nos guie, pedimos que o Senhor cuide de nós, pedimos que o Senhor nos dê força para enfrentarmos as dificuldades da vida, mas pedimos também que o Senhor nos abra os olhos para contemplar a Tua grandeza e termos a certeza de que um futuro grandioso nos espera, um futuro no reino dos céus. Te agradecemos juntos, por isso, em nome de Jesus. Amém.